Fala mamãe, estou na piscina, mas eu estou na sombra com a tia Ju. Olha aquele beijo. Estou na sombra com a tia Ju. Estou na sombra com a tia Ju, agora a tia Ju vai filmar o Davi. Cadê o Davi? Cadê o Davi? Ai, como é que eu viro esse negócio aqui agora? Não estou sabendo virar. Não, mas não aprende a fechar a boca de jeito nenhum. Tom, toma água. Toma água. Toma água. É? Está gostosa? É? Opa. Aí. É? É? Água? Toma água. Você joga mais fora do que eu tomo. Dá iogurte para você. Toma. Toma. O que foi? Oi, Davi. Agora eu não quero. Eu não quero. Clara. Gostou? O que foi? Será que é o flavor? Ai, o... O Cláudio deve ser o flavor, porque é de pera. Ela não está fazendo a cara muito boa, não. Então, se tivesse comprado banana ou de morango, talvez ela ia gostar mais. Olha lá, ó. Ela não gostou muito de pera aquele dia. Olha lá. Não gostou do gosto, não. O Cláudio deve ser o sabor, porque é 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 o sabor, porque Obrigado.